Beijo de café da manhã da fitness vai ser o quê? Vai ser o quê? Bola de aniversário? Óbvio que não, né, gente? Eu vou ser fitness esse ano. Custe o que custar. Então vamos lá comer uma panquequinha de banana que eu vi na internet coisas de mulher fitness. Então vamos lá, batendo esse ovo. Bate, 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 bate. Amassoca a banana. Vem pra baixo, que vocês não estavam vendo o que eu tô fazendo. Amassoca a banana, amassoca a banana aí junto com o ovo. Agora você limpa essa porcaria toda, que eu não suporto sujeira. Coloca uma colherzinha de cacau. É, gente, tem que ser cacau. Não pode ser nesse cacau. Presta atenção porque o negócio é fitness, tá? Não é pra te agradar. Meu Deus do céu, eu gosto tanto de cacau. Me deu uma lembrança do ayahuasca que eu amo também de paixão, mas em misericórdia. Aí tu olha lá, pega lá, coloca uma colherzinha de veia. Não é veia, é veia. Ah, quer dizer, aveia. Uma colherzinha de veia, não. Uma colherzinha... Ai, gente, que coisa chata. É aveia. Entendeu? Vocês entenderam, né? Então bora lá. Mais, mexe, mais um pouquinho. Lira o fogo, né? Esqueci de ligar o fogo pra poder enfrentar esse troço aqui. É paqueca de banana fiat. Mexe, mexe, mexe. Vou botar um pouquinho de mel porque ninguém é obrigado a comer esse negócio sem nenhum tipo doce, né? O mel pode, né? Só um pouquinho, só uma clarinha. Ai, ai, que o mel é tão gostoso, gente. Posso pôr duas? Não, vou pôr uma só. Mexe, mexe, mexe esse troço aí e vamos colocar lá pra fritar nossa panqueca de banana porque agora a gente é fitness, hein? Bora comigo. Não sei não, gente. Acho que essa panqueca... Não sei. Tenho minhas dúvidas. É assim? É isso mesmo? Essa cor esquisita mesmo? Tem que ficar? Tá bom, né? Tô achando que ela tá queimando. É, não virou. Deu uma panqueca mexida. Vamos comer agora pra ver esse troço. Ficou bom? Porque feio ficou. E bom também ficou. Tá quente, gente. Tô fazendo essa cara feia porque tá quente. Não, porque minha cara é feia mesmo. Mas ficou bom, ficou bom, ficou bom. Era pra ficar bom, não era pra ficar bonito, né?